Subversão Selvagem As balas assassinas não calam a poesia E no sangue do poeta ecoará sempre um grito indómito na madrugada E contra a tirania da força bruta E os crimes de guerras telecomandadas das altas poltronas dos gabinetes Contra o império da ignorância instituída E a prepotência econômica dos gananciosos Contra a manipulação mediática de todos os teus sonhos e valores E a hipocrisia de padres, juízes e generais Contra a numeração abstrata Com que nos quer anular o monstro anónimo da burrocracia E a escravidão industrial que se iludem com circos televisivos E outras fantasias das demagogias representativas Contra a raça dos senhores ociosos De consciências engravatadas e depositadas a prazo em contas secretas No meu poema ressoará sempre Da justiça à sede eterna E na voz a fome selvagem De insubmissão e de liberdade E na voz a fome selvagem